Olha só minhas amigas, meus amigos, chegando aqui com você na feira de Toritama. Pessoal, olha o padrão que eu tenho pra você no Cotto, hein? Pra você aqui, a NR Moda Cotto está aqui com essas lindas peças. Gostei do preço. Achei a fonte com peças a partir de R$ 8,00. Gente, vem comigo, fica nesse vídeo aí, assiste o vídeo completo que vem muita coisa boa aí pra você. Peças a partir de R$ 8,00, tenho pra você aqui nesse fornecedor. E vem mais fornecedores aí pra você. Olha essas calças aqui, está o preço de R$ 12,00 na Malha Cotto. O short M, G e GG, o M, ele está o preço de R$ 8,00, o G de R$ 9,00 e o GG de R$ 10,00. Olha só os shorts que eu tenho pra você. Eu vou trazer já esse contato, só lembrando pra você que está chegando. Pessoal, deixa aquele mega like, compartilha aí então nossos vídeos, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder os nossos vídeos. E lembrando também que nossos vídeos é às 8h30 da noite, hein? Estamos aqui postando vídeo todos os dias pra você, às 8h30 da noite. Vem aqui no canal, assiste, que é o nosso encontro marcado aqui com vídeos, beleza? Então fica junto comigo. 0819-9139-0019, 9710-3581, Feira de Toritama, Setor 2, UAC, Banco 1718. Pessoal, Malha Cotto, eles têm aqui pra você de R$ 8,00, R$ 9,10. Meu patrão, o envio é quantas peças? Faz 20 peças, meu patrão. 20 peças. Excursão, transportadoras, correios, faz correios também? Não. Excursão e transportadora. Pessoal, na Malha Cotto, o jovem está aqui esperando você. Gente, muito legal aqui, olha essas calças de R$ 12,00 que eu tenho pra você. O tamanho das calças é PMG? É PMG. PMG, pessoal, olha o padrão. PMG e GG. R$ 12,00 aí, não é isso, jovem? R$ 12,00. R$ 12,00. Pessoal, Malha Cotto, diferente aqui pra você, viu? Não perde tempo. Envio nas excursões 20 peças. Você então aí já confere aqui. Esse aqui é estampado, pessoal. Olha só. Muito diferenciado. Então chega comigo aí então. E o fornecedor é diferente. Está aqui então esperando você. Deixa o like e compartilha. Que é bom, é diferenciado. Tem várias cores na Malha Cotto pra você de R$ 8,00, R$ 9,00 e R$ 12,00 as calças. Bom e diferenciado. Se liga aí então. Estamos juntos aqui com você na NR Moda Cotto em Toritão. Aquele like, aquele compartilhamento. Se inscreve e ativa o sininho. Pra não perder nossos vídeos todas as noites, gente. 8h30 da noite é o nosso encontro marcado aqui. Então vem comigo. Se liga aí então. Assiste os vídeos completos. Porque a gente sempre tem assim. Esse aqui a gente nunca filmou ele, né? Mas agora você está vendo aqui em nosso canal. E mais uma vez aí o contatinho pra você. Não perder tempo e já pedir mercadorias. Bom e diferenciado. É isso? Olha só. Bom demais. Estamos juntos. Olha só meu povo. Chegando aqui com você. É um fornecedor top, hein? Diferenciado aqui pra você. Com xadrez. No bem galinha, né? A gente tem aqui pra você. Tem um corino também ali, pessoal. A Ingrid R. Modas está aqui em Toritama esperando você. Com lindas peças. Ao preço de R$30,00. Tem conjuntos. Tem macaquinho. Gente, tem peças aqui a partir de R$12,00 nesse fornecedor. Tem vestido xadrez aqui, ó. Pra você. Olha só. Tem vestidos aqui ao preço de R$12,00. Tem pra você aqui os crópedes. Tem shorts aqui ao preço de R$15,00. Mas, muito legal. O envio nas excursões é a partir de 10 peças. Excursão e transportadoras. Tem xadrez assim também, ó. Pra você. Eu já vou trazer esse contato pra você pedir mercadoria. Gente, 0819-9453-3070. 9453-3070. Está aqui, então, esperando você em Toritama. Beleza? E você, então, aí, que está chegando. Caiu de paraquedas. Está assistindo aí nossos vídeos. Deixa aquele mega like. Compartilha. E fala aqui, viu, no Marcos Vendas Soritama e Região, viu? Muito legal aqui pra você. Xadrez, courinho. Gente, com indiferenciado. Olha o padrão, pessoal. Lindo demais, hein? Você, então, aí já confere. Compartilha também. Lembrando que nossos vídeos estão sendo postados aí às 8h30 da noite. Então, o nosso encontro marcado aqui é às 8h30 da noite. Aqui no Marcos Vendas Soritama e Região. Deixa já aquele like. Compartilha. E confere aí todas as noites vídeos novos aqui no canal pra você. Beleza? Isso é bengaline, né? É. Tem bengaline. Qual os tecidos aí que vocês trabalham? Duna também. Gente, viscose. Bengaline e duna. Muito bom. Tem xadrez ali, ó. Padrão diferente aqui pra você. Em Toritama, eu tenho a Ingrid Moda Feminina esperando você. Tem o Instagram também aqui, ó. Pra você. Beleza? Ingridis__rmodas__ esperando você no Instagram. Bom e indiferenciado. Então, deixa aquele mega like. Compartilha. Olha o pessoal trazendo aqui pra você. Olha só o padrão que eu tenho pra você. Em blazes, saias e calças. Gente, pra você aqui chegando, conferindo. A MR Modas está aqui, então, esperando você. MR Fashion com peças ao preço de 40 reais. Qualquer uma dessas peças aqui é 40 reais, viu? Olha, gente. Roupas em alfaiataria pra você aqui, viu? Se liga aqui nesse contato que a gente está aqui em Toritama. A MR Fashion 12 está no Instagram também. Olha, 0819-921-7921. E o 7910-1668 esperando você aqui em Toritama também lá no My Shop. Pode passar, fica à vontade. Você já confere aqui, então, no Setor 2. Gente, Moda Senta também. Eles estão esperando você. A MR Fashion com peças alfaiataria. Olha o padrão diferente aqui pra você. Moda social pra você não alfaiataria, viu? Tem saias cargo também aqui, viu? Tem saias cargo também. Olha o blaze. Gente, olha só. Acabamento top. Diferenciado. Beleza. Saias. Olha, gente. Bem legal, né? Gostei, viu? Preço aqui tá top. Diferenciado. 40 reais. Padrão diferente aí, né? Não. Blazer feminino. Tenho pra você aqui nesse fornecedor em Toritama. Faz envio aqui nas excursões. O envio é quantas peças? Olha, jovem aqui. Quantas peças pra envio? Seis peças. Faz correios? Faz. Correios também. Excursão, transportadoras e correios. Gente, se liga aqui nesse fornecedor em Toritama, viu? Com roupas alfaiataria pra você no padrão diferente aqui, ó. Se liga aqui então na MR Fashion esperando você em Toritama. Bom. E diferenciado. Então deixa aquele mega light. Já compartilha. E fala aqui no Marcos Vendas Toritama e região. Não esquece o nosso horário, hein? 8h30 da noite tem vídeos novos aqui no canal pra você. Então já deixa aquele mega light. Compartilha, gente. Olha, pessoal, trazendo aqui um fornecedor de jeans pra você. Olha o padrão aqui desse jeans. Ao preço de R$30,00. Olha, gente, a Azix Jeans está aqui esperando você. Gostei desse short aqui, R$30,00. Esse aqui. Esse aqui com bordado, R$30,00. Esse aqui também, gente. R$30,00 qualquer uma dessas peças. E o padrão é diferente aqui, viu? Olha a bermuda masculina de R$30,00 também que a gente tem pra você. Gente, olha só. Muito bom, hein? Pra você então aqui chegando, se ligando, conferindo. Olha esse jeans com brilho. Vou trazer já esse contatinho aí pra você pedir mercadoria. 0819-9472-4587. No Instagram também está aqui, ó. Azix Jeans. Esperando você em Toritama, no setor 2, fila A, banco 20. Não perde tempo aí. Fala que viu no Marcos Vendas Toritama e região. Eu levo então aí pra sua confecção. Azix. Pessoal, padrão é top aqui, hein? Muito legal, olha só. E a bermuda masculina? Com rasgadão assim, ó. Bom demais, né? Você já conferindo com a gente o super fornecedor de Toritama. Olha o padrão. Gente. Esse aqui tá legal, pessoal. A numeração vai até que tamanho? Vai até que tamanho? Do trinta e seis ao quarenta e quatro. Pessoal, doem diferenciado. Olha lá em cima. Esse detalhe aí tá top, hein? Bom demais, hein? E você já se ligando com a gente, conferindo. Compartilha também. Olha o pedal, hein? O pedal aqui tá top. O choppinho. Bom demais. Se liga aí, então. Tamo junto com você aqui em mais um vídeo no canal. Pra você que se liga, compartilha. Numeração do trinta e seis ao quarenta e quatro. Gente, olha só. Uma hora baladinha já aí, né? Pra você então aí. Beleza? Tamo junto aqui. No Marcos Venda, Toritama e região. Vídeos todas as noites. Você compartilha. Deixa o like. Tamo junto com você aqui em Toritama. Olha a feira de rua aí. O pessoal já tá indo embora e a gente tá aqui com você. E eles estão aqui na fila A, Banco 20. Setor 2. Beleza? Top diferenciado. Se você está procurando vestido de festa infantil. Pra batizados, casamentos. A gente tem aqui pra você o ateliê da criança. Em Toritama, no My Shop. Gente, já tem xadrez aqui pra você também, viu? Está aqui então esperando você no My Shop. Também no Parque das Feiras. Olha só. Padrão diferente aqui pra você. Vestido de festas. Batizados. Muito legal aqui, ó. Vou trazer já esse contatinho pra você pedir essa mercadoria. Fala o que viu no Marcos Vendas Toritama em região. Também com o Fernando Carriel. Olha só. 0819-8881-5249. Segue aí sempre pra mais dicas. Porque esse fornecedor tem sempre muitas novidades aqui pra você. Lindo demais os vestidos, hein? Olha, gente. Eles também trabalham aqui com os ternos, hein? Ternos infantil pra você. Que veste até os 12 anos. Essa mercadoria veste até os 12 anos. Está aqui em Toritama. Muito legal. Padrão diferente aqui. E você se ligando com a gente? Compartilha, hein? Tamo junto com você. E você se ligando com o Marcos Vendas Toritama. E você se ligando com o Marcos Vendas Toritama. E você se ligando com o Marcos Vendas Toritama. E você se ligando com o Marcos Vendas Toritama.